Fala galera, só na boa aqui quem fala é o Caio E galera, seguinte no vídeo de hoje estamos novamente aqui com o up do... Sacerdote, não, Necromante aqui no Diablo 3, beleza? E a gente já pegou o level 60, né? A gente já terminou a campanha, já fizemos todas as caçadas E a gente tá no 62, na verdade, e o que eu fiz aqui? Eu mudei pro difícil, ó Mudei pro modo difícil, a gente tava jogando normal Mudei pro difícil e agora a gente vai, sem muita enrolação, entrar aqui no obelisco Abrir uma fenda, beleza? Vamos fazer essa fenda Pra ver o que a gente vai... o que a gente consegue fazer aí Vamos fazer a fenda e já vamos entregar a quest rapidão e tal Vamos ver o que a gente consegue aí, né? Eu dei uma melhorada aqui nas... Em algumas... habilidades pra ver se... se dá uma... uma ajuda Tá? Mas a ideia aqui da fenda é a gente fazer o mais rápido possível, né? A gente precisa aqui, ó Pegar essas bolinhas aqui Que é o que nos... nos dá a experiência necessária aqui pra finalizar a fenda e matar o boss da fenda Tanto faz pra cima ou pra baixo, a gente não tem... vai ter que limpar de qualquer jeito, né? A grande pestilência da fenda matou tanto humanos quanto humanos Os sobreviventes amedrontados atiraram os cadáveres nos túneis da peste Agora a presença dos seitadores ressuscitou muitos dos que tinham sido jogados de marco Os ossos das pedras se levantam na forma de rastejadores esqueléticos para matar os vivos Beleza Você vê que vai aparecendo alguns bichos novos, né? Tá já ficando mais difícil, a vida não fica pra sempre Cheia, né? Beleza Tem alguma coisa aqui pra cima Um pilar Beleza 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 Essas fendas aqui são bem tranquilas, né? Beleza 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 Talvez no próximo vídeo Talvez no próximo vídeo a gente já aumente a dificuldade também Porque é muito fácil Porque é muito fácil Muito fácil Beleza 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 Não adiu isso pra vocês, é bem tranquilo Tem mais aqui pra gente explorar E acho que pra cá deve ter alguma coisa Lá pra cima também O ruim desses bichos Desses caras que ajudam a gente É que eles sempre desaparecem Do nada Beleza E aí que da hora O bicho Normalmente mais chupo Aí que é da hora A gente quase falece Ok A dica que eu dou pra vocês Aí seria a movimentação Quanto mais rápido você movimentar Mais rápido você finaliza a fenda Porque matar os bichos Você vai ter que matar de qualquer jeito Então se você conseguir agarrar todos E fazer um massacre Um todo eu não digo Mas a grande maioria Beleza Aqui ó É isso aqui que a gente precisa Matar esses raros Pra poder pegar ali Esses itens Essas caveirinhas ali De experiência Aqui tem um baú Não durar pra nada de mais Vamos continuar descendo aqui Opa Aqui ó Passagem nível 2 Viu Aí Agora que é sim Agora sim Dá uma boa Umas skills aí Que a gente tem Que regaçam Os caras aí Porra Porra Pantoso de dormir Tio olí Vamos lá. As vezes eu não entendo nada, mas eu não entendo que todo bicho morre. Normal. Bom, essa aqui é a nossa primeira fenda menor. Fazendo a nossa primeira fenda menor com o Cromante. Vamos quase terminando inclusive. Acho que a gente matando esse carinha aqui. Já vai dar bom, já vai liberar aí o nosso... Carinha que a gente precisa matar ainda o chefe da fenda. O guardião da fenda encontrou... A gente usa aqui o... A gente usa aqui o especial. No tempo, eu abria fendas para ajudar os Nephalen a treinarem para matar. Eles lutavam bravamente, enfrentando inimigos em locais extraídos das suas lembranças mais profundos. Nossa raça tem grande poder, mas não somos nada se não treinarmos nossas habilidades. O cara não pariu de falar, mano. Beleza, a fenda feita. Vamos voltar para a cidade aqui. Para a gente falar, entregar a quest lá, né? Para o Orek. Orek? Acho que é assim, não lembro. Muito bem. Entregamos a quest, ganhamos XP e... Ouro. E só. E a fenda vai fechar. E daí a gente já pode abrir outra se quiser e fazer. E assim que eu acho que é a forma mais rápida da gente upar. Você viu que não demorou nem 10 minutos? É, 12 minutos. Pelo menos é o que eu tenho de vídeo gravado aqui. Então, é bem rapidão. Agora eu vou dar uma olhada, vou dar uma limpada nesses itens aqui. E vou gravar o próximo vídeo para vocês da segunda fenda que a gente vai fazer. Beleza? A primeira fenda foi bem tranquila, né? Se você tiver ainda um seguidor fica mais fácil ainda. Beleza, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de avaliar o vídeo, por favor, e se inscrever no canal. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu e é nóis!